Rapaziada, é o seguinte, só eu explicar pra você antes de começar o vídeo que a Faceit criou uma nova hub nela que chama FSL, Faceit Streamer League Que é uma hub só pra pessoas que são streamers e criadores de conteúdo Daí, daí nisso tá com várias pessoas como FKS, Wave e etc, muitas pessoas grandes e tudo jogando Então eu caí contra o Wave, o Cutsmerits, o BRN, o Zika, o Deadzone e o Soares numa partida daquele jeitão E deixou os caras bolados, ao contrário, é bom, fechou rapaziada? Mas antes de começar esse vídeo, eu queria muito pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta E rapaziada, é o seguinte, cara, eu soltei um vídeo lá no canal de vlogs, indo pro Rio de Janeiro com o meu pai e tudo, fazendo o serviço e lá, fechou? Então o link do vídeo vai estar na descrição do vídeo, chega a sua mão lá com dois pés na porta, deixa o like no vídeo, se inscreve lá no canal de vlogs, fechou? O link tá na descrição do vídeo e bora pro vídeo, rapaziada, naquele jeitão Muito obrigado pelo PIX, nós estamos juntos Tem B, tem B, contato B, 100% Tô indo Cadê? Quer dizer, né? É, contato B, contato B Mais outro, mais outro, com o meu, com o meu, com o meu Tapete 1 Forest, forest e... L Eu canto saber de mim nem smoke, velho Valeu Olha o Dead mano, olha o Dead empurrando com força Eu vou jogar com o professor top 9 no nacional, que alguém que smoke ou sombra Quem que smoke a sombra? Falta uma smoke muito esquisita ali mano, uma cara é rata Eu vou ruxar no rata aqui irmão Cês querem bater L mano? Tipo 4 L saindo lá mano? Tô o scout vai ser T Pô, deixa eu ruxar rata aqui É forçado dog Ah, é forçado? Sem saber, velho Nem forcei Colocar a janela rápido Ok Não escutei B, só se tiver lock Liga, sai os pina Tem B sim, é o Wavezão, parado Liga de Eagle Peguei o rato, voltei Wavezão, tá marcando o rato Z Se eu tivesse esperado um pouquinho Munido pelo Wave, cê viu? Nossa, pra que eu vou puxar rata de novo aqui, vou ficar esperando ele Caverna Sai, sai, sai Sai o meio Sai o meio rápido, liga na... Na boca da liga já, na boca da liga, vai sair Liga e top mid, ó Ih, pegação Olha o BRN preveu ali Cara, posso picar caverna de Alpi aqui? Vai, vai, vou Eu vou madeira Não, 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 acho que eu vou de volta de Alpi Caverna rápido, jovem Tem caverna 1 O Taru jogava CS Não sei se ele joga Valorant Passou bar com areia Tá p*** Areia de Alpi aí, mano O cara tá jogando areia de Alpi Tá bom o Taru, ele tá aí Impossível, velho Três Alps Tô indo Vou ler o palácio, tá? Caverna 1 Palácio, eu tô mirando, mano Fazer que eu tô sem colher, sem nada Esse moleque tá com a mira do diabo, velho Um de vida, um de vida Isso é do 3, velho Imagina quando tiver a vida Olha o Kuz que ele tá vindo na minha caverninha Desmocou a janela Vai sair meio bastante, tá? Não desmocou a janela, errou Mas muito meio, muito meio Muito meio, muito meio Banguei 1 Rato, 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 rato Rato, rato, rápido Cega, mano Mano, pode entrar no caverna aí, cuidado Meio burro Curado, pode entrar liga Tô desmocada Entrou liga Aga e liga Passou jungle, passou jungle 1p, guys Goiamo Passou jungle Costa do mercado 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 Calma, calma Vou pôr ele Peguei Vou punir esse dead Vou punir esse dead Ai, removi Pode ser cave rápido Não pulei Se não molou também não tem lá Entrou o carro Mas não, é, 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 tudo lá Cadê rato Banguei na frente do fogo Ficou bomb Palácio 1 Deu forte que morreu Palácio 1 Abate morreu É, sanduíche Sanduíche Ah, então eu quero Pincashope Peguei Peguei o default Peguei o default O que? Queimou muito Pica na A que eu tô indo pra B Pica lá, é, é, é Não tem lá Caralho, peguei o default Humilhado Pocou a passagem Manguei uma meia agora Palácio 1, palácio 1 Fechado palácio Molhei rato Pocou palácio Boca Pocou palácio Boca Ele vai cair nilbo aqui Acho que eu, acho que eu não conheço Tem rato eu acho Faz sentido Peguei um meia, peguei o wave Vai aparecer Ah não, tô louco, tô louco, tô louco Paga a base aqui, senhores Cuidado com base Puxa a janela Puxa a janela Puxa a cabecinha Hangys Top Pode entrar cair, viado Tem b Tir coercão Coloquei na boca O cara tá rato aqui, velho. Tradei você. Tem mais um rato, mais um rato. É que danado. É rato, rato, rato. Cuidado meio, tá na smoke. Rato ainda. Rato rushou. Nada meio, guys. Mais um. Outro rato. 2A, 2 caverna, 2 caverna. Tem um caverna, tetras. Vou botar no caverna. Caverna, caverna. Um e o outro lá atrás. Pode abrir. Aria com o divisa. Embaixo. Passagem. Abriu. Tá, dominado meio forte. Mano, o cara sabe que eu tô rato. Tá, eu tô aqui, eu tô aqui no tapete já. Não, não. Cozinha, cozinha. Cozinha foi direto. Acelerou, acelerou a B. Vamos tag A, mano. Então toma. Toma. Ai. Magana, meio não. Tem, tem. Tem, tem. Pegue. Pegue. Vamos lá. Lá R ק. O que é o Teste? Não tem. Não tem nem você aí. Quem tá com medo? É uma panada, é uma panada. É uma panada, é uma panada. É um panada. É um panada. Tenta abrir mais um. Tenta abrir mais um. Não tô cego não. Não cego não. Não cego não. Olha aí. Paralto, paralto mano. Você é igual mano. Olha aí. Paralto, paralto mano. Temos fraco. Rato, rato! Rato, rato! Rato, rato! Rato, rato! Morto carroça. Tapete. Tapete. Ruxei A, tá? Ruxei base TR toda, pode ter palácio. Tem um cara preso B. Os dois ou não? Boa! Tá no contato aí, tá? Vou pegar o meio primeiro. Eu não vi nada meio, ruxou meio. Acelerar? Bora, bora. Ruxou dois meio. É o Boltz, Boltz um. Cadare... Cabecinha. Cabecinha, jungle e liga. Desliga, desliga. Pode flotar. Flota, Gavi. Não flota, Gavi. Tô caverna chegando, onde tem? Quase morto. Pegação. Liga. Não. Diogo, diogo, diogo. Tá. Ombro junto nele pra direita, espera. Cabeça. Cabeça vai picar. Quer abrir pra esquerda? Não, não, não. Não abre, não abre, não abre. Cabeça e avisa. Cabeça já. Boa, jogou muito. Perdão. Tô jogando. Bocai tap mid aqui. Um A. Liga, guys, desliga. Acho que a gente tá aqui B, talvez. Será, meu Deus? Não. Ninguém A, guys. Meio, meio. Fogo, fogo. Nossa, foi mal, foi mal, foi mal. Vai bem mesmo. Vai pegar, Caco. Cuidado, Nil. Foi em cima do bomb. O tapete é meu, mano. Tá em cima do bomb. Tato um. Tô quei mercado mais tonto que meu outro. Filhinho mandou 10 reais, morreu, bebeu água. Mata o Wave, cara, e abre duro. Ele é tudo, os cara, mano. L. L, L, L. L o último. Capete. Valeu. Um embaixo. Vai guardar esse aí, não tem mais. LB meada, LB meada, LB meada. Nossa. Tá eu meio embaixo. Baguei quase também. Tá eu meio embaixo e tem janela na madeira, janela na madeira. Liga já. Vai picar L. L, 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 L. L, L, L. L, L, Monscou. Acho que tá no Monscou. Banco, guys. Banco. FTP. Peguei Monscou. Olha isso, mano. Dois ratos, véi. Dois ratos e um cadeira, dois ratos e um cadeira. Joga primeiro. Joga primeiro, galera, né. Caraca, a gente pode roxar B, não? E C4, B. Fodeu. Joga morreu? Nossa. Eu acho que ele morreu. Peguei B, peguei B. Joga em cadeira. Bombinha aqui, ó. Abre a janela. e aí e aí brincadeira né e aí sempre gosta de jogar costas é muito fácil de ler ó o o é o o Ah, cê é fogo? Default CT Ua, jogou muito O Wave deve tá bolado comigo, meu filho Com esse Rush B aí Tomou, tomou scout, cabecinha Vou pegar palo aqui Cheguei, rato Tem um scout caverna Consegue o rato Tomar no Tem um meio lá atrás Volta pro A, reseta Jungle CT, guys Jungle CT Metal livre, metal livre Metal livre Tá, eu peguei C4 e vou voltar pelo tapete Pode chegar mercado agora, tá Pode ter palácio avançado também Pode chegar Pode ter rato ou não? Mercado Ah, já comeu janela Smoke tá errado, velho O que que fez? Peguei mercado Que smokecona é boa Acontece mais as famílias, cara Também na esquerda dela Terrorists win Liga, 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 pequeno Onde o seu namorado joga? Onde o seu namorado joga? Aqui na B, Goiama Sai, sai, sai do meio Sai do meio Sai do meio Sai do meio Morri Tá Joguei B com vocês Pode ter quase a base, tá? Tá vavã Cuidado o polish agora Sombra, sombra Bertin, Bertin, sombra Tô embora Marcado, porta, porta, porta Porta, porta Cover da porta, porta Mais um porta, mais um porta Mais um porta Cabeça da cabecinha Cabeça da cabecinha Cabeça da cabecinha Cabeça não pula Cabeça morta Tô cego Tem jungle, jungle, jungle Peru, peru O peru Tá no peruu O peruu Acabou, acabou Deu a papis aí, pera Deu a papis aí, pera Deu a papis aí, pera Cuidado, ó Cuidado pedindo flash caverna, tá, velho Eu acho que eles vão fazer essa play Mano, eu vou redominar a palestra exada aqui, velho FAKE B aqui então FAKE B Vai ser A, vai ser B FAKE B FAKE B Peguei palaço Ah, buguei Tem bug em meio, tem bug em meio Não Ah, aí é bem grande Faz sentido não, mano Esse cara vim olhar aqui, papo reto Tô voltando pro B Tô voltando pro B A esquina Tô escutando você correr Tá, beleza, beleza Mano, eu jogo o A aqui Eu me mato aqui pra vocês ruxarem, quer? Tá Sim, manchado Um liga, um liga e um diago, guys Tá, vou bagar pra você cair Banguei, banguei Espera o Taru jogar um pouco, guys Tá, tá, tá Volta, volta, Guilherme Volta Não, volta não, pera Não, volta sim Bira a cabeça Tá, sai Sai, ai, picou, picou Meu Deus Conte Tá, tá, tá Tá embaixo da cabeça, vou bagar a lustre Banguei a lustre Banguei a lustre Tá aí com você CT, CT Morreu o EpoGomb Morreu o EpoGomb Morreu o EpoGomb Morrei o jungle Peguei CT Vamos ver se está pra B, zé Se está pra B, todo mundo? Tem janela, tem janela Para o round Janela CT, na verdade Vamo jogar, vamo jogar B, vamo jogar B Peraí que eu dei um negocinho aqui, galera Peraí Faz som aí pro cara Filim mandou 10 reais Vai, Taru, último roxo Por que eu vou na frente, peraí? Acabar de CT lá Não deve ter ninguém A, véi Mano, enfiltei na A aqui Tá, eu vou na frente pra descobrir o B Quer esperar o Taru jogar lá, não? Pode ser Vai jogando aí pra ele, então Não sei o que vai tá mirando aí ainda, Taru Tem condição, véi Tem o moleque na A ou outra mercado, eu acho Só se tiver, mano Só se tiver Sombra, Sombra, Sombra tomou varado Vou pegar a costa, calma Vou jogar bem lento, vai jogar bem lento Calma, calma, calma Tira cá, tira a cara Sombra ainda Comendo só a esquerda, Guiamo Comendo só a esquerda aí É, me deu É bom, meu atalho Mercado também Mercado, eu acho Mercado, eu acho Faz certeza, vai ficar a porta, eu acho Smokei, porca Pode ter comido um smoke Faz certeza com meus smoke Com meus smoke Moji, moji 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 vida já 150, não é né Pistola, pistola, tá mirando Boa Nice Fila, fila, fila Acabou